Um desentendimento em um alojamento quase terminou em tragédia no final de semana. Assim, o caso foi registrado na DEPAC, após o homem denunciar o colega de trabalho que teria agredido com um facão lá no bairro Jardim Novo Aeroporto. Quem conta detalhes pra gente é Alfredo Neto, que está ao vivo, direto das ruas de Três Lagos. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. O caso foi registrado ontem, Israel, e teria acontecido na madrugada de domingo. De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador estava comemorando ali, passando o final de semana com alguns colegas, fazendo churrasco, quando houve um desentendimento. O mesmo resolveu deixar quieto e foi dormir. Acordou com um colega com quem teria se desentendido, já em cima dele, com uma faca na mão. O mesmo conseguiu chutar esse colega de quarto e correr para não ser esfaqueado. Mesmo assim, acabou sofrendo um corte no joelho. O autor, o suspeito dessa tentativa de lesão corporal, seguiu o desafeto pelas ruas ali do Jardim Novo Aeroporto. Não alcançou. Então, essa vítima aí procurou outro alojamento pertencente à mesma empresa, a qual ficou pernoitando. Foi trabalhar e, posteriormente, passou na DEPAC para registrar o boletim de ocorrência. Agora, a Polícia Civil vai convocar o colega de trabalho responsável por essa lesão corporal para que o mesmo preste esclarecimento sobre as causas, motivos, razões e circunstâncias pela qual ele teria tentado, de fato, só cometer a lesão corporal do colega de serviço com esse facão e essa faca na mão para tentar continuar lesionando o mesmo com golpes dessa faca. Céu.